Pois é, a reforma já começou a brotar problema de tudo quanto é lugar e começar a se tornar quase que um pesadelo. Então, nesse vídeo eu vou informar que a parte elétrica já terminou quase que em tempo recorde, fiquei até impressionado, que parte ou quase tudo da hidráulica deu problema e isso acabou atrasando um pouquinho o cronograma da obra, então a gente teve que fazer uma atualização da obra. Bom dia, boa tarde, boa noite para você de casa, meu nome é Luciano Fernandes e você está no canal da revista Blog Descalada. Então, o que é que aconteceu de problema na parte hidráulica? A gente teve vários outros vazamentos causados na parte de demolição barra instalação da nova parte de hidráulica que acabou acontecendo um pequeno vazamento um pouco maior para o vizinho. Aí aconteceu o que acontece sempre com as pessoas metidas a machinho e tenta resolver as coisas no peito e na raça, o que, entendeu, a gente precisa aprender a parar de fazer isso. O vizinho ficou bravinho porque começou a cair água lá no apartamento dele, tentou invadir a obra, fez um showzinho, chegou a levar o zelador, disse que o zelador era síndico, aí aconteceu o maior problema, né? E aí o que aconteceu? Chegou lá, os pedreiros falaram, olha, meu amigo, você não tem autorização nem para estar aqui, nem dar ordem para a gente. Você tem que conversar com a arquiteta, que é ela que está de responsável, inclusive assina um documento de responsabilidade técnica na portaria perante a administradora de condomínio e aí você tem que falar com ela. Aí foi o que aconteceu. Problema na obra, quem é que resolve? Resolve a arquiteta. Vocês viram no último vídeo que eu falei que a gente estava bastante satisfeito com a arquiteta, principalmente porque ela é que estava tocando a obra, ela que estava administrando a obra, ela que estava gerenciando a obra. Aí quando acontece um problema, em vez de ser você que tem que ir lá, vai a arquiteta, resolve tudo com a maior diplomacia, que é mais um ponto para ela, que é uma pessoa extremamente diplomática, e conseguiu acalmar o vizinho e explicar o que é que tinha acontecido. Aconteceu que lá na reforma da parte hidráulica, acabaram furando um cano, deu um vazamento, fechou um registro, coisas que acontecem numa obra. Imprevisto sempre acontece na obra. Ela acalmou os ânimos, explicou o que vai acontecer, a gente vai dar uma pintada nas paredes deles lá, ficou tudo isso resolvido e ele não vai mais invadir a obra. Então, o que aconteceu também? Aconteceu que, depois de várias análises das pessoas de hidráulica, ficou estabelecido que não vai dar mais para mudar os pontos de água e esgoto da cozinha e do lavabo. Então, vai ter que refazer o layout, isso já está na mão da arquiteta, vai então ficar muito parecido, pelo menos uma bancada, com o layout original, e a outra bancada vai ficar com o layout sem nada mesmo. Vai ficar uma bancada para a gente poder ter o nosso cantinho do café e poder fazer uma massa, poder fazer uma pizza, alguma coisa assim. Mas a cozinha vai continuar integrada com a sala. As bancadas, então, de granito, a gente teve que trocar também o layout delas, vai ter que fazer um outro orçamento. E, no meio disso tudo, a gente acabou resolvendo, para ficar mais barato, trocar a cor da bancada, do tal do preto São Luís ou alguma coisa assim, para verde batuba, que é um preto um pouco mais esverdeado. Não vai fazer muita diferença a olho nu, mas vai fazer diferença no bolso, vai ficar muito mais barato, muito mais barato mesmo. E aí, nessa de sair correndo, refazendo as coisas da hidráulica, a gente teve que orçar o box, fomos em vários lugares, lá no bairro da Mônica, para orçar o box, e a nossa arquiteta conseguiu, com um parceiro dela, orçar um box que seja mais barato. A gente pediu como única exigência que o box do banheiro de visita abrisse para fora, porque caso alguém desmaie, caso alguém passe mal, sofre um ataque cardíaco dentro do box, a gente consegue abrir o box e tirar a pessoa de lá e prestar os primeiros socorros. A gente decidiu também que, nas bancadas do banheiro, a gente vai ter cuba de apoiar, não vai ser mais os lavatórios que estão lá. Foram os presentes que os meus pais, num ataque de bondade, acabou dando para a gente, que são as torneiras e os vasos sanitários, e a gente vai poder, então, dar uma economizada da nossa parte, e vamos colocar cubas de apoiar, que é essa cuba mais moderna, que fica em cima da bancada. A gente já orçou, vão ficar, assim, bastante moderno, os lugares de lavabo, os lugares de banheiro, e, além disso, as bancadas vão ser em cimento queimado, não vai ser mais de granito, que barateou mais a obra e deu um ar mais, vamos dizer assim, minimalista, que é o estilo que a gente quer adotar no apartamento, para os banheiros. Então, a pedra da bancada vai ficar somente na cozinha, e nos banheiros vão ser uma bancada de cimento queimado. Então, a arquiteta está correndo atrás dessas mudanças, tanto da bancada, na cozinha, como nos banheiros, que vai ser de cimento queimado, como a cuba de apoiar, que a gente decidiu agora. A parte elétrica já está finalizada, você deve estar vendo agora no vídeo, todos esses fios pendurados, isso quer dizer que a parte elétrica já está finalizada, as tomadas já estão chumbadas na parede, e aumentou significativamente o número de tomadas existentes na casa. Então, a gente está bastante ansioso para a gente poder estrear cada uma dessas tomadas. Os cabos de rede de internet vão ser passados pelo chão e vão ficar em um conduíte separado do cabeamento elétrico. Então, quem quiser utilizar a rede no apartamento, em qualquer um dos quartos, em qualquer um dos cômodos, incluindo a cozinha, é só pegar um cabo de rede e colocar no painel RJ45, que vai ser da internet lá. Ou seja, a gente está fazendo uma casa que era do século XX para o século XXI. São outras demandas que em 33 anos mudaram de acordo com o mundo. A gente não tinha o que a gente tem hoje de tecnologia. Não tinha internet, não tinha smart TV, não tinha rede de computadores, não tinha Wi-Fi, não tinha nada. Então, a gente está trazendo mais modernidade para esse apartamento. E uma outra coisa que a gente está tendo que correr atrás agora é a questão do fechamento da sacada. Porque vocês devem ter visto a sacada agora vai ficar integrada com o resto da casa. A gente precisa fazer o fechamento da sacada inteira. Para isso, é um pouco complicado, não somente em termos de orçamento, em termos também de prazo de entrega. A gente está tendo que ver como que eles medem e como que eles entregam. A empresa que faz o fechamento da sacada, que é parceira da arquiteta, quer receber 100% do dinheiro adiantado e isso nem eu e nem a arquiteta está concordando. Então, isso é o que está tendo entrave. E um outro problema é que eles dão 20 dias úteis para entregar a estrutura para fazer o fechamento da sacada. Ao que parece, a arquiteta vai conversar com o zelador, que vai filmar um apartamento o qual já tem sacada fechada no prédio, para a gente ter uma ideia e para a gente se inspirar e fazer as nossas modificações e implementar no apartamento a gente ficar com janelão, ficar com uma sala maior, integrada, para receber os amigos, fazer uma reunião e até para gravar uns vídeos daqui, que são vídeos novos que a gente está planejando fazer. Então, para essa semana, a gente está esperando que entregue tanto a parte hidráulica, a parte elétrica e vai começar a fazer os rebocos e pinturas básicas nas paredes. Então, quando a gente visitar o apartamento na próxima vez, já vamos ter imagem dos quartos mais ou menos como vai ficar. Então, a promessa de entrega do apartamento, a gente conseguiu conversar com o arquiteto, conseguimos nos organizar e nos alinhar para a final de novembro vai entregar. Bem, finalzinho de novembro vai entregar o apartamento, ou seja, a revista Blog Descalada já terá nova redação, nova sede no começo de dezembro. Então, nós teremos no final dessa semana paredes rebocadas com uma pintura básica, a gente já vai ter alguns revestimentos no banheiro e na cozinha já aplicados, então a gente já vai ver o apartamento já começar a tomar uma forma até ele ficar totalmente acabado. Então, a parte de infraestrutura já acabou, vamos começar a fazer a parte de acabamento. Se você estiver gostando dos vídeos, não deixe de nos seguir nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Twitter e quanto no Instagram. E no Twitter, você pode acompanhar as nossas narrações dos campeonatos de escalada que a gente sempre faz. E no YouTube, não deixe de dar o seu like se você gostou, dar o dislike se você não gostou, peço para que vocês assinem o canal, é muito importante, ajuda a gente a ter um alcance maior e ativar o sininho para as novas notificações. Nos vemos em um próximo vídeo? Com certeza, nos vemos em um próximo vídeo. Até a próxima!